A quirofraxia é uma técnica manual, o que é isso? É feita com as mãos. Então, simplesmente a gente coloca o paciente em algumas posições na maca e executa com as mãos os movimentos, fazendo os movimentos da coluna. Olha, não precisa ficar com medo que eu não vou fazer nada, 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 nada. É feita uma avaliação inicial em que a gente vai de acordo com a queixa do paciente. Então, o paciente chega, olha, eu tive um problema de hernia de disco, eu sinto dores irradiando e tal. Aí a gente começa pela avaliação e avalia cada caso. Tem pessoas que fazem manobras gerais e não resolvem o caso. Não adianta, a gente tem que fazer específico. Então, se o paciente está com um problema no quadril, não adianta fazer uma manobra geral, sendo que vai voltar porque o problema não foi sanado, a causa foi no quadril. Tem casos que, por exemplo, esses dias chegou uma paciente que ela estava travada, ela quase conseguiu subir escada. Em duas sessões eu resolvi o caso. Então, é casos pontuais. Agora, tem casos em que é crônico. Eu tenho uma hernia de disco, eu tenho cometimento do nervo ciático. Daí a gente faz um programa terapêutico. Na verdade, a quiropraxia não trata só a coluna vertebral. A gente tem muitos casos de problemas de quadril. Muitos problemas que ocorrem na coluna, às vezes não é na coluna, o problema é no quadril. A quiropraxia, existem estudos que relatam que problemas em órgãos são ocasionados por imobilidade ou hipermobilidade articular. As pessoas têm medo. Nossa, eu tenho medo. Eu vou lá, não vou deixar ninguém colocar a mão na minha coluna. Não, não é feitiçaria. Realmente é uma técnica inovadora, não é nova. Ela é inovadora. Ela é dos Estados Unidos, essa técnica. E já está aqui já há bastante tempo. E as pessoas mal conhecem. Tem medo. Não precisa ter medo. Música 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 Ótimo.